Olá pessoal, aqui é o Marcel Cabes, estou aqui no Cubo Coworking. Para variar eu trouxe aqui o Mestre Yoda de Origami, esse aqui foi feito pelo Johnny Gami. Olha só aqui o espaço do Cubo, ainda não tinha vindo na nova sede, muito legal aqui para conhecer. E vai ter o evento Saúde Mental, Mental Health Day, promovido pela startup Vitude, que é um portal, é uma rede de psicólogos e terapeutas. E eu estou trazendo aqui origami.club, logicamente fazer networking. Valeu! A plataforma, essa é a carinha dela hoje, é uma plataforma online que conecta pessoas que querem fazer terapia psicólogos. Ela tem duas opções, a gente inclusive pela dificuldade do começo da terapia online, a gente começou como presencial, uma ferramenta de geolocalização conectando quem quisesse fazer terapia psicólogos. E depois a gente desenvolveu de fato o que a gente chama de consultório virtual, que é uma ferramenta de streaming que você consegue falar com o psicólogo através de vídeo de consumo. Ninguém foi considerado normal. Então sempre que alguém ouvir você falar que você está doido, que é loucura, segue o barco, fica feliz, porque com certeza lá na frente você vai gostar. E a gente descobriu mais uma coisa, isso é uma descuberta mais... Talvez mais recente, mas ela já existe há muito tempo. As empresas estão doido. Quando a gente pensa em saúde mental dentro das organizações, a OMS já fala disso há muito, muito tempo. Porque a gente iria ter os transtornos mentais sendo a maior causa de capacitação. As redes sociais, os depoimentos que nós temos na nossa plataforma, enfim, a forma como eu escolhi viver a minha vida. A minha vida é altamente complexa, altamente complexa. Eu sou empreendedora, eu sou mãe, eu sou madrasta, eu sou esposa, eu sou chefe, eu sou líder, eu sou uma série de coisas. Eu moro em duas cidades, eu moro aqui, eu moro em Curitiba. Eu viajo para vários lugares fazendo eventos. Eu tenho uma empresa que tem 15 funcionários, não é tão absurdamente grande, mas eu tenho uma série de colaboradores. Enfim, eu tenho uma vida altamente complexa, mas eu tento, tento fazer dela uma jornada um pouco mais leve, na medida do possível. Nem sempre isso é possível. Eu queria, então, falar aqui para vocês um pouquinho aquilo que vocês já sabem. Está todo mundo cansado de ouvir falar. Se a gente não vive com um tempo de mudança, a gente vive uma mudança de tempos. Nós nunca... Foi para a escola esse ano, na verdade, está desde os dois anos, mas esse ano foi uma escola um pouco mais estruturada, e ele chegou em casa com livrinhos de empatia, de gratidão. Que coisa mais fofa. A gente não teve isso. Que bom. E isso não é só meu filho, que tem, obviamente, uma escola muito boa, mas está se desenvolvendo muito nessa parte de sócio emocional nas escolas. Então, que maravilha que nós temos acesso e que a gente está vivenciando isso. Temos aí cada vez mais, né, mulherada, que é o processo da sua vida. Como é que eu faço isso? Legal, Luciana, você vem aqui e fala para a gente que a gente tem que simplificar como se fosse tudo. Gente, eu já falei para vocês. Eu não tenho uma vida simples. Mas eu tento, na medida do possível, estabelecer alguns padrões, algumas rotinas, que permitem que eu simplifique essa complexidade. Senão, eu não conseguiria fazer nada. Então, vamos tentar simplificar as coisas. Queria mostrar aqui um... Na verdade, eu queria explicar para vocês, que às vezes as pessoas confundem um pouco, simplicidade de simploriedade. Simploriedade, gente. Eu tinha uma fotinha minha de 86, eu sou coletibana, essa era uma foto que eu tinha 11 anos, tadinha, as minhas irmãs vão morrer, eu coloquei a foto delas ali, mas tudo bem, se a minha irmã te vai vivendo, desculpa aí, mas... Essa era uma vida absurdamente simpória que eu vivia. Os pais... Aquele cheque que a gente já levantava ia ser o último, por causa da vida. Porque nem os nossos investidores acreditavam mais que a internet já continuava existindo. De tão... Muito foram aqueles anos de 2001, 2002, 2003, 2004. Então, eu tinha uma mistura de paranoia, para a empresa sobreviver, resiliência e aquilo era o meu bebê. Então, o meu trato com as pessoas, como gestor de gente, nos primeiros 7, 8, 9 anos da minha carreira, principalmente nos primeiros 7, era muito ruim. Porque eu não podia colocar o buscapé em risco. Então, se você estivesse fazendo alguma coisa que eu tinha pedido e não estava legal, pode mandar aqui, tira aqui e eu resolvo. Pode mandar para lá e eu resolvo. Então, eu perdi a chance de me entonar, de dar coach, de ensinar, de fazer as pessoas crescerem. E, paralelo a isso, isso funciona bem quando a cultura, essa cultura até funciona, mas quando a empresa é pequena, a gente vê que a empresa está crescendo e a gente, no mesmo prédio, começou a ter diferentes espaços, a gente começou a ter dois problemas. Era difícil. O evento aqui no Cubo foi fenomenal sobre saúde mental nas empresas, promovido pela Vitude, que é uma plataforma, é uma rede de terapeutas e psicólogos online. Fenomenal, muito bom o evento e foi gratidão ao Manuel Lemos que eu vi no post sobre o evento, na timeline dele. Vim aqui no evento alto nível, muito bacana ver como a saúde mental nas empresas é um tema, é uma pauta importantíssima hoje no mundo corporativo. E, obviamente, eu vim falar do origami, porque o origami é uma arte que pode ser muito levada para trabalhar foco, terapia, criatividade dentro das empresas. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!